Olá galera, Vitória 1, Vila Nova 1, o acesso foi adiado para o Horizontino. Claro, praticamente o Vitória está na Série A, mas matematicamente ainda não está confirmado. Para mim, Léo Condé errou tudo. Não dá para você jogar com Giovani Augusto com 35, Léo Gamalho com 36 e claro, Oswaldo com 37. Então, para mim, desses três, só dá para ser titular dois. Então, para mim, Léo Condé escalou errado. Quando? Zeca estava fora de forma. Não era jogo para Zeca. Deixa jogadores com mais qualidade no banco. No primeiro tempo, o meio campo do Vitória não controlava o jogo. O meio campo do Vitória não ditava o jogo. Prova que no primeiro tempo, o Vila Nova finalizou 12 vezes. O Vitória é só 6. Então, o Vila Nova controlou o primeiro tempo. Então, as laterais do Vitória no primeiro tempo não marcavam. Para mim, Rodrigo Andrade entrou mal. Mas o cenário é esse. O Vitória ganha do Horizontino? Não depende de ninguém. O Vitória já teve duas chances para matar o campeonato. Ganhava do Juventude, era campeão. Ganhava do Vila Nova, também era campeão. Então, o Vitória vai ter três oportunidades para ser campeão. Ganhar dessas três, uma é campeão. Mas você tem que matar o campeonato logo. Você não pode dar sopa para o azar. Agora, agora tem o esporte em casa, tem o Horizontino fora e a Chapecoense fora. É simples. Desses três, ganhou um. O Vitória é campeão e está de volta à Série A. Mas se você tem chance de ser campeão logo e matar a competição logo, mate logo. Complicado. Você fica adiando, adiando, adiando. Aí complica, né? Agora, é pensar na próxima rodada. Mas, pelo menos a vantagem continua a mesma. Tem seis pontos para o segundo colocado e abriu sete pontos para o quinto. Então, a vantagem ainda continua boa. Mas não pode dar sopa para o azar. Então, é isso, galera. Deixa o like, compartilhe. Tamo junto. Fui.